Boa tarde a todos, senhoras e senhores, muito obrigado por estar aqui presente para a atualização de informações acerca dos programas de transferência de renda e das providências do Estado brasileiro para os brasileiros mais necessitados e como será esse procedimento e o que é que nós estamos propondo, o que é que nós estamos buscando, inclusive em entendimento entre o poder executivo e o poder legislativo, as solicitações apresentadas pelo presidente Bolsonaro e as tratativas com o Congresso Nacional para que nós possamos viabilizar, portanto, uma nova etapa, tendo em vista o final da execução do programa auxílio emergencial. O auxílio emergencial será finalizado em outubro, esse mês será o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial que teve início no começo da pandemia, viabilizado mais uma vez entre o entendimento entre o governo do presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional, que ambos não faltaram aos brasileiros, não faltaram aos brasileiros, auxílio emergencial que em tempo recorde conseguiu, de forma eficaz, atender a quase metade da população brasileira, auxílio emergencial que fez chegar aos brasileiros mais necessitados, assim como aqueles que tiveram suas atividades afetadas por ocasião do enfrentamento à pandemia do Covid-19, executou cerca de 359 bilhões reais de reais nesse período de 2020 e 2021. Tivemos duas etapas do auxílio no ano passado, esse ano o auxílio voltou a ser pago por quatro meses no mês de abril e foi estendido por mais três parcelas, finalizando, portanto, agora em outubro. Desta maneira, estamos chegando, agora no mês de outubro, ao final do auxílio emergencial, que se viu para oferecer o mínimo de dignidade e auxiliar a milhões de brasileiros a sustentarem suas famílias, muitos dos brasileiros que estiveram, inclusive, impedidos de poder atuar dentro de suas vidas profissionais e fazer juiz às necessidades de suas famílias. A partir do mês de novembro, iniciaremos a execução do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um avanço no que tange ao programa de transferência de renda. O Auxílio Brasil está integrando políticas sociais para que, dessa maneira, possamos, além de oferecer uma teia de proteção social para a população em situação de vulnerabilidade, poder também agir com forte peso na transformação social, oferecendo possibilidades e estímulo a esses brasileiros para que possam, sim, encontrar melhor qualidade de vida, como é o caso da integração aqui das políticas relacionadas à primeira infância, das políticas relacionadas ao combate à insegurança alimentar e nutricional através do Auxílio Brasil, que será reforçado e, sem dúvida nenhuma, terá um grande êxito, inclusive, com muitos quesitos de regulamentação, para que nós possamos não apenas fortalecer a atividade da agricultura familiar, melhorar a logística e a distribuição.